Pelo jeito a Jess tá comprando roupa de novo feiticina, é isso mesmo Jess? Oi? É? Jess? Você tá comprando roupa de novo? Mas já não é, hein? Ela comprou meia pra mim, galera Deixa eu ver, pega aí Olha aqui, a preta é minha mãe dela Olha, qual é a sua? A minha preta Deixa eu ver, pô Olha a galera Meiazinha da... é que? Puma? Pumix Olha a minha lá Olha a sua minha aí Olha a sua minha aí Brilhação, acho que foi a preta, né? A preta é minha Olha a sua minha lá Olha a sua minha É a de quem? É minha, entendeu? Tá Ah, tá comprando meia pra peticina Pra ele Pô, vamos andar nesse aí, ó Ei, vamos andar nesse negócio aí Vamos postar racha Vamos 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 Vamos, Jess Calma, linda E você não... Você não quer comer? Não quero mais comer, não Tá, agora você vai Seguindo correndo, lavando a loja inteira Quer brincar de carrinho Primeiro comer, senão não vai brincar de carrinho Vou deixar você aí, irmão Brincando de avó Você para Você para Você para Eu não vi nada, porra Vagabundo Amor, compra chocolate pra mim Que bom, nós ia levar um bonetone Pra quem? Parece que não É É Fechando um vlogzinho aqui, né? Qual é o... Qual é que fala o nome? Crangy Ah é, Bertone dizendo sim pra tudo E aí, Bertone? Pode dizer sim pra tudo? Aham Até pra sexo Oxe Olha Olha Como ele está Mas eu acho que você pegaria o vinho Você pegaria o vinho Olha lá Você pegaria o vinho Quem você pegaria mais? Tem que falar Quem você pegaria mais? Eu ou o Bertino? Agora você se lascou agora Olha ele que liga só Só tem que você que pode entrar Nossa, olha aquela cadeira ali pra bater um sept Não, a pia é Nossa Olá Oi, tudo bem? Eu achei que tu iria falando Isso que ia fazer o tiro de químicos Ei Senta aí A Jess da sacola vai dar um... Vem cá, Jess Vem cá fazer a capa aqui, Jess Espera aí Mano, é que é bom, hein? Jess Obrigado Deixa eu olhar Vamos fazer a capa aqui Senta a sacola dele e levanta a sacola assim, ó Como? É assim Você é um buzeque, gente Oi Ei O평 Beijei vull beijar Você veio beijando Pumpa bem fila Não quer beijir Não, véi Tinha uma foto minha aqui Não Ô, você se pagou? Preciso de comprar e irá pagar Cês não pagou não? Porque o negócio era me andando Esta ficou fora é lá pra ir lá se for diminuir O que você diz que tem pedreira? Pega, paga lá. Vamos alugar dois mesmo. Vamos alugar dois mesmo para não brincar. Qual é o que está funcionando isso aqui? Peticina, vem aqui, peticina. Paga ali. Como é que bota para funcionar isso aqui, moço? Paga aí, Peticina, trinta reais. Só tem dois, você é cega. Pode ir num carro? Rapaz, você está de brincadeira. Não, isso aqui é brincadeira só para quem entende, parceiro. Você não entende? Não. Cadê a gasolina? Me dá a gasolina aqui. Bota para funcionar isso aqui. Ei, dá para ir dois, Iago. Mais dois aqui. Oi? 80 quilos? Eu tenho 20 quilos com mais 5 quilos, 30 quilos. É para vocês, Lu. Que melhor? Que melhor brincadeira? Eu estava perdendo essa. Por quê? Cadê? Cadê a gasolina daqui? Por quê? Por que sai perdendo? Porque se for eu e o Vini no negócio, não está aproximando. Se for vocês dois, o quê? Não está indo. Vai estar mais pesado o dele. A gente não vence. É melhor você... Posso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você vai... Não. Não. Vini, pegou? Ah, não. Isso é o único que funciona, né? Vai de 35. Ou ele 35. Que horas tem que voltar? Ah, gasolina daqui. Quer ir aqui comigo? Não, vai tudo bem. Não quero andar. Vai filmando. Não, depois você acelera. Como que acelera, gente? Bora, bora. Como que acelera? Vamos, irmãozinho. Vem, irmão. Vem, irmão. Ui. Vai pegar, Jens. Vai pegar, Jens. Vamos pegar, Jens. Abaixa, abaixa. Eu vou. Mãe! Só vamos! Boa, Jens, boa, Jens. Boa, Jens, cara! Dura essa porra aí! Isso também é um queixão, é vergonha Veio e quebrou um queixão Nossa Olha isso aí, já quebrou Quebrou Não, perdou Sai pra lá, não quero beijar você não Não dá pra fazer Querem fazer com você de beijinho Vai lá Não tá andando mesmo? Não Não, pera aí, vai de novo, vai Já foi Vai de novo, vai de novo Calma aí Você empurrou? Não, pera aí, você está longe Não tá acelerando Pera aí, vai Vai que ano que eu vou te levar até o lado, vai Vai Não me emocionou nada Vai Vai porra, acelera Empurra ele, Jesse, você Foi? Não vai mais aí, vou atrás Não, viado, fica assim, ele perde o fosso Olha, ó Jéss, Jéss Jéss Entra dentro da loja Entra dentro da loja Entra dentro da loja Entra dentro da loja Isso é oi hoje Olha lá Bateu 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 Olha Olha Bateu Bateu Não está bem Não está bem Tinha uma cabeça para mim Como que eu posso fazer isso O dedinho vai É o seu vai ser a outra É mas no meio da loja Vai pai Lá fora É? É vai ser também Vai vamos lá fora então Segue a mãe Segue a Lidia Segue a Lidia Segue a Lidia vai Vou passar dela Como? Não viado vai parar de novo essa porra Zadinha está na carreira da porra né mano Por que? É porque ela vai magrinha velho Olha a habilidade que ela tem de curvar mano Não pode ir 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 Poxa 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 Agora vai Grava aí Para de acelerar porra Para de acelerar Vai 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 Essa ficou boa Essa cá ficou melhor Vou pegar para mim essa Tome Neninhos Vem de cá é melhor Não deixa eu vir aqui Vai lá Mas só que esse aí está fraco pô Está nada Vamos para lá 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 Acho que esse agora eu vou dar um rolê Depois eu filmo para vocês Mais conteúdos Vamos para lá Obrigado.